Salve galerinha, eu sou o Dan Silva e você está no meu canal de humor. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. E bora pro vídeo! Papai! Olha ele grudado no celular. Certeza que ele tá me traindo. Deve estar falando com alguma sirigaita. Vou descobrir quem é. O que foi, amor? Tá aí parada? Não, amor. Nada não. Olha ela olhando no celular. Será que ela tá me traindo? Um dia eu ainda dou um jeito de olhar o celular dela. Olá, amor. Tu me ama de verdade, hein? Claro que eu te amo, amor. Você é o amor da minha vida. Por que essa pergunta agora? Nada não. Porque ele só vive grudado aí nesse celular. Ah, não, amor. Tô fazendo nada demais, não. Só tô olhando os vídeos aqui, curtindo os vídeozinhos aqui. Por isso que eu fico direto. Ah, tá bom. E você? E você? Como é que só vive aí grudado nesse celular também? É só curtindo o vídeo também. Ah, amor. Por que tá desconfiando de mim, hein? Não, amor. Claro que não. Nem passou pela minha cabeça. Que coisa eu, hein? Vamos fazer uma brincadeirinha? Bora. Puxa, mora. Só agora a brincadinha chega. Não é só brincadinha, não. Ah, não é disso não? Não. Não, a brincadeira é assim, ó. Você deixa eu olhar seu celular 30 segundos, depois você olha o meu. 30 segundos? Sim. Pra olhar o celular? Olhar o que quiser, olhar tudo. Posso olhar o que eu quiser? O que quiser. Ela vai quebrar a cara. Tá pensando que eu sou besta? Eu já apaguei as mensagens tudinho. É agora que eu pego ela. Tá, tá bom. Tá bom, é o top, então. Fechou, então. Eu começo, viu? Tá, então me dá teu celular que eu vou marcar o tempo. Pronto. Bota aí no cronômetro. Pronto, valendo. Bota. Aqui, deixa eu entrar nessa tela. Instagram. Acabou o tempo. Já? Já. Poxa, passa rápido, né? 30 segundos. Encontrou alguma coisa? Não, não encontrei nada, não. Agora é minha vez, né? Tudo certinho. É, sua vez agora. Vamos olhar aí. Mas tu vai olhar no meu. É. Olha, quer saber? Eu não vou nem marcar o tempo. Não vai, não? Não, não vou marcar o tempo, não. Eu vou deixar você livre aí pra olhar à vontade, porque eu não tenho nada pra esconder mesmo. Gostei disso. Tá? Então... Gostei. Pode olhar aí agora à vontade. Se lascou. Não vai achar nada aí que eu apaguei tudinho. Oxe, amor. Por que que tu tá aí no Google baixando foto de carro, ao invés de tá vasculhando meu celular, olhando as mensagens, as coisas aí? Pra saber se você tá me traindo. Como assim? Não tô entendendo, não. Ah, mensagem, foto, você já deve ter apagado, foi tudo aqui. Essa foto aqui vai ser o suficiente pra eu saber se você tá me traindo ou não. Vou fazer uma postagem. Agora, colocar todo o brinquedinho novo. Agora, pronto. Só esperar. Não vai dar em nada, não. Ai, gente, que coisa. Hum, chegou a mensagem da pizzaria? Vamos ver? Ah, não, amor. Isso é a pizzaria que fica querendo agradar os clientes. Ah, é, né? Vamos escutar o áudio. Meu amor, você comprou um carro novo pra gente, foi? Passa aqui mais tarde pra me pegar. Te amo, gostoso. Então, alguma coisa a me dizer ser gostoso. Calma, amor. Calma, que eu posso explicar. Calma nada. Salve, galera. E aí, beleza? Curtiu o vídeo de hoje? Então, comenta aqui embaixo o que foi que você achou, que eu quero saber a tua opinião. Ó, eu vou ler e vou dar coraçãozinho todos aqui. Então, comenta aqui, que eu quero saber e vai levar um coraçãozinho. Se você é novo aqui no canal, então se inscreva e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E você que é fã de verdade, fã de carteirinha aqui do nosso canal, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp e do Facebook pra dar aquela moral e fortalecer ainda mais o nosso canal. Beleza?